E aí, como é que é, Mago, papá? Tô nice, pá Hoje, qual é o E? Eu não tenho E Há um casório aí na rua, John DJ Tony ou o Gag? Vai estar a meter? Mesmo sem confio, eu tô dentro da festa Casamentos lá no bairro, eu tô dentro da festa É casório do vizinho, área do titio Tu já sabes, meu amigo, eu tô dentro da festa Mesmo sem confio, eu tô dentro da festa Casamentos lá no bairro, eu tô dentro da festa É casório do vizinho, área do titio Tu já sabes, meu amigo, eu tô dentro da festa Eu, bem concentrado, bem relaxado Pois furei no casório sem ser convidado Sem comentários, entrei mesmo gangsta Até cheguei a ser o tal cordeiro da festa Fui maninque baixo, com maninque gás Hoje era eu num style a curtir mochado Bebi copos de tono, pôs com um prato grande Apostei logo então no corte de bolo Não tinha nada a perder, só me restava beber Só sabia na verdade o que eu estava a fazer Com um suado de casas que quebravam a panga Mães bradas, agi como um rap de saia Eu próprio não aguentava com tono e misturava E sentiram o baltito, som das chicobas As damas ficaram isoladas no canto Elas viram que o mega apostava nos passos Mesmo sem convidado, eu tô dentro da festa Casamentos lá no bairro, eu tô dentro da festa É casório e vizinho, para de tivi Tu já sabes, mô amigo, eu tô dentro da festa É casório e vizinho, para de tivi Tu já sabes, mô amigo, eu tô dentro da festa O ritmo tava nice, eu curti naquela night O Tony botava sempre ante um ninho, mas engana Eu só queria dançar e não podia parar Até cheguei a enganar uma filhinha de mamãe Era um estilo de moça, sempre sendo bonita Simplesmente vestida, eu não aguentei com a pita Xissa, confidei a pita pra nós dançarmos Ela aceitou, mas no beat de Johnny Ramos Eu só somava pontos e mostrava aos outros Que era um tipo de gajo que eu não rachava com todos Hoje o torno acertava em cheio E era fácil perceber que um gajo não deslava tempos Mesmo, eu não sei, mas logo me aperdeceu De bater no tempo, um toque de maio Mas eu, bebi maninho na festa Fiquei raio quando abriram o barilho de preta Mesmo, sem convívio, eu to dentro da festa Nasamantes lá no bairro, eu to dentro da festa E causório do vizinho, ai do titio Tu já sabes, meu amigo, eu to dentro da festa Mesmo, sem convívio, eu to dentro da festa Nasamantes lá no bairro, eu to dentro da festa É causório do vizinho, ai do titio Tu já sabes, meu amigo, eu to dentro da festa Digitão Ross again in the house Da bom production Mac Eu tô dentro da festa Mesmo sem ouvir, eu tô dentro da festa Casamentos lá no bairro, eu tô dentro da festa É casório do vizinho, área do titi Tu já sabes, meu amigo, eu tô dentro da festa Mesmo sem ouvir, eu tô dentro da festa Casamentos lá no bairro, eu tô dentro da festa É casório do vizinho, área do titi Tu já sabes, meu amigo, eu tô dentro da festa Amém.